A senhora Presidente, posso apenas deixar aqui umas considerações? Sim, sim, se ficou assim. Desse último ponto? Sim, pode ser. Com certeza, vereadora, então ainda não está aprovado, digamos assim, por favor. Sim, claro que está, mas é só… Sim, não, 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 é porque a alteração tem que ser feita antes, é só por causa disso. Ah, sim, com certeza. Também, se houver alguma sugestão. Tem a ver apenas com, ou ainda com aquela questão que eu coloquei de início, sobre o que é que se fez para… em situação de pré-tragédia, pronto, e que a senhora Presidente respondeu. Sim. Pronto, eu gostaria apenas… Ah, então não tem a ver com este ponto. Não há alteração nenhuma a este ponto, então podemos considerar que ele esteja feita. É isso? Sim, sim, sim. Sim, pronto, ok. Só uma questão de consideração. Sim. Pronto. Queria só dizer-lhe que, apesar de ter respondido, não fiquei confortável com a resposta, ou seja, a senhora Presidente acabou por depois fazer explicar que existem duas equipas, até existem mais equipas diferentes, que atuam de maneira diferente neste momento, do outro lado pós. Pronto. E que na altura se avisou pela comunicação social, pelo Facebook, pelo… Sim, foi de comunicação nacional. Pronto. Senhora Presidente, eu só gostaria que fosse ponderado numa próxima, que não aconteça obviamente, e vai um bocadinho ao encontro do que o vereador Aurélio disse, que as pessoas, nem toda a gente anda sempre a ver Facebook. Portanto, assim como as equipas agora no terreno, preocupadas em apurar por juízes, que numa próxima, as mesmas equipas ou outras, ou delegando até pela junta, pelas juntas, não é, que essa informação passe sem ser pela comunicação social, que esteja no terreno como está agora preocupada. Com certeza que… Não fiquei tranquila com a resposta do Presidente. Mas, desculpa, porque eu também não estou a perceber o que é que está a propor, sinceramente não estou a perceber o que é que está a propor. Assim como agora há preocupação, e tem que haver preocupação obviamente, e é legítima e faz todo sentido, de estar em equipas a apurar os prejuízos, seja das pessoas, seja dos empresários, que no futuro viagem esta preocupação de avisar as pessoas também, porta a porta, só para 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 a porta. Então, o vereador, não é assim, o vereador, a vereadora sente-se com capacidade, honestamente, diga-me, acha possível uma proposta destas? Se nós temos 28 mil e não sei quantos contadores, não é de ir ao Pilar anunciar isso. Temos 28 mil pessoas… Temos 28 mil… Temos 28 mil… Já sabíamos isso sábado à tarde… Achas que isso que é uma situação aceitável? Quando toda a gente tem televisão, quando todas as pessoas ouviram a comunicação, quando foi feito um alerta a nível nacional deste furacão, há várias alturas, em várias alturas, o que a Câmara… Oh, senhora vereadora, aquilo que a senhora está a propor é bater porta a porta, de arranjar equipas que vão dizer às pessoas, olha lá, que vem aí um furacão, é a mesma equipa que está agora no terreno a apurar prejuízo, senhor presidente. Oh, senhora vereadora, enquanto que a senhora agora tem um levantamento e tem uma comunicação para as pessoas entrarem em contato com a Câmara dos estragos que possam ter tido, quantas equipas é que… eu à bocada acabei de dizer que a nossa proteção civil é composta por dois homens. Nós neste momento temos no terreno os nossos operacionais, os nossos e os das juntas de freguesia, a fazer esse tipo de limpezas. Estivemos a recolher as informações através das equipas dos nossos técnicos, desses grupos. Acha que tínhamos condições para bater porta a porta e avisar as pessoas quando as pessoas têm um meio de comunicação? É impossível. A proposta que está a fazer é completamente impossível de realizar porque através da televisão, que é o órgão que chega à casa de todas as pessoas, as pessoas foram avisadas deste problema. Nós temos que atuar em termos do terreno, mobilizar aquilo que são os meios da proteção civil. Agora, uma proposta à Câmara de andarmos a bater porta à porta, avisar, vem aí o furacão. Leslie, tenham cuidado, não saiam de casa. Nós fizemos através dos nossos meios, em termos da informação que nos é possível transmitir, se disser assim, através do Facebook não é suficiente porque nem todas as pessoas têm Facebook. É verdade, mas o que está a propor é completamente absurdo. Porque nós só podemos avisar dessa maneira para as pessoas informadas. Porque as pessoas não ficam tranquilos. Não fica tranquilo a todos nós, não ficamos tranquilos, mas todos temos que ter conhecimento dos mais que temos. E eu não posso assumir aqui que, eu sei que isso é bonito de dizer, mas é algo que não é um dos furiados para ser bonito ou feio. É a minha opinião, portanto... Eu vou dar uma licença. Eu vou dar uma licença. Eu vou dar uma licença. Eu vou dar uma licença durante o dia. Nós ouvimos na televisão, ouvimos na rádio. E sabíamos onde é que ele chegava, a que horas chegava. Ele avisou tudo. Sr. Presidente. E sabíamos que tal qual veio a verificar-se. De qualquer forma, também, eu peço desculpa só, a gente vai continuar a conversar. Mas terminamos a ordem do dia. Estou disponível para... Terminamos a reunião de câmara e eu estou disponível para conversar convosco o tempo. Sr. Presidente. Eu vou terminar sobre ela. E sabíamos onde é que ele ia entrar. E sabíamos que era na costa. Era a vinha do mar. Era isso. Ninguém tinha dúvidas que era assim. E sabíamos quem é que ia ser mais lesado. É quem vive ao ver o mar. Estamos a falar, essencialmente, a costa. Eventualmente, Águas Madeiras, São Pedro Noel e Praia da Vieira. Essencialmente, o que é que eu entendi da conversa da proposta da vereadora Molina? Era uma coisa simples. Era, por exemplo, ir nos estabelecimentos um a um e dizer assim, olha, não tenham, por precaução, não tenham mesas, não deixem mesas e cadeiras cá fora. Porque não estamos a inventar nada. Nós não estamos a inventar nada. Se vocês forem, por exemplo, à Câmara de Cascais foi o que ele fez. A Câmara de Ribeirinhas foi avisar aos estabelecimentos, olha, coisas, peças soltas, que as pessoas deixam naturalmente ao dia-a-dia. É assim, nós não estamos habituados a ter estas situações, felizmente. Não estamos. Mas tivemos, o IPMA, sobretudo o IPMA, teve a preocupação de nos avisar a todos. Todos sabíamos que isto era, ia ser dramático, claro. Sim. Pronto. E sabíamos onde é que era. Era isso que eu acho que era mínimo fazer. Por exemplo, nós irmos à Praça de São Pedro e a ter retirado as bancas que lá estavam. Evitávamos que as destruíssem. Por exemplo, estou a dizer isto. Na Praia da Vieira, na marginal da Praia da Vieira, tem ali estragos. Alguns era impossível. Não podemos dizer, olha, mordei o telhado ou fechem o telhado. Não é nada disso. Estamos a falar nas zonas envolventes. Retirar os carros debaixo das árvores. Isto é possível fazer. Até com um pequeno folhete. Deixar, fazer um percurso no sábado à tarde. Fazer um percurso por estas três, quatro ruas. Nem estamos a falar mais. A avisar, a alertar para isto, falar isto. É uma questão só de precaução. Era de prever. Prever acreditando no que nos era dito. Agora o que é que a gente está a fazer? Estamos a reagir. É isso que eu entendi. A mensagem da... Acho que eu estou incitando bem. Não foi, vereadora. A vereadora... Não estamos a falar agora. É aquilo que estão a fazer. Façam anos que era bater à porta das pessoas a avisar que as pessoas não têm que fazer. Foi isso que se refiro. Mas as barraquinhas da Praça de São Pedro não se explicavam. Tem razão. Tem razão, vereadora. Portanto, porque andámos a tirar tudo, andámos a fechar tudo. E como esteve bom tempo e estavam as pessoas lá, para trabalhar, deixaram ficar as barratinhas. Essa foi bem, sim. Deixaram ficar as barratinhas. Essa foi bem, sim. Essa foi bem. Tem razão. Deviam se ter tirado. Não houve... Não houve essa apreciação na altura, mas isso certamente que sim. afirmou, meia.